e aí o senhor pessoal canal do avião segue mais uma decolagem para você olha só onde esse avião já levantou pouso rapaz ele diz que não usou um quinto da pista para levantar um pouso para ela é para para decolar perdão para decolar ele não usou nada da pista para decolar brincadeira é isso aí então pessoal segue as imagens então beleza um abraço então até o próximo vídeo valeu se a gente consegue segurar um pouquinho e aí e aí e aí